Bom gente, dentro do grande propósito do Grupo Unis, que é empoderar gente para transformar realidades, nós estamos aqui hoje, novamente, discutindo um tema de grande relevância nos dias de hoje. Nós vamos discutir o tema hoje, geriatria, e para isso nós estamos com alguns convidados que eu gostaria de apresentar aqui. Doutora Ana Cláudia de Andrade Jongo, médica formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, pós-graduada em geriatria pela Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte, pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Palier de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e membro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Doutor Olívio Fernandes Diniz, formado pela Faculdade de Medicina de Volta Redonda, especialização em Medicina de Família e Comunidade pelo PROVAB, Programa de Valorização da Atenção Básica, pós-graduação em Geriatria pelo IPMED e atualmente cursando especialização em Psicogeriatria pela USP. Estamos também com a Aline Azevedo, graduada pela PUC em Fisioterapia e também focada em cuidados com idosos, pós-graduada em Saúde da Mulher da Universidade Gama Filho, pós-graduada em Gerontologia no Einstein, mestre em Ensino Ciência da Saúde, pós-graduada em Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva. Atualmente é proprietária da Solar Cuidados Geriátricos e Gerontológicos, que atua na Assistência à Saúde Ambulatorial Domiciar e Instituição de Longa Permanência. Sejam bem-vindos a esse bate-papo sobre esse assunto, que eu vou chegando cada vez mais perto, né? Estamos todos envelhecendo, né? Graças a Deus! Graças a Deus! Cientificamente, gente, o que é envelhecer, né? O que causa esse envelhecimento? Quem começa? Pode começar! Pode começar! Pode começar! Envelhecimento é um processo natural e inerente, não só do ser humano, como de qualquer serviço. ser vivo, né? Faz o que eu brinco com os pacientes, é a única certeza que nós temos, né? E se der certo, igual a gente brincou, se der certo, vamos envelhecer. Se tudo der certo, vamos ficar idosos. E assim, falando em teorias de envelhecimento, a gente tem várias teorias sobre por que envelhecemos, né? Tem razões celulares, falhas, tem as questões radicais livres, que estão mais em evidência nos últimos anos. Mas são várias teorias, que várias têm sentido científico, mas não tem nenhuma que aceita cientificamente como uma razão. razão, que prevalece, né? Razão, isso, é. E eu brinco que a gente está envelhecendo desde que nascemos, né? As pessoas hoje evitam tanto ser chamadas de velhos, né? E sendo que a gente envelhece desde o momento que a gente é concebido, então... Mas vamos colocar um tempo atrás, né? Vamos até pegar um pouco na medicina. Não tinha todo esse cuidado, digamos assim, de ter um geriatra, né? Era um clínico geral, etc. A partir de quando que se começa a ter uma discussão... Porque os velhos não mudaram, digamos assim, né? Esse cuidado com o idoso, digamos assim, começou a ter consciência desse cuidado. A partir de quando vocês sentem que aconteceu isso? Ah, é um cuidado bem, bem recente. Uma das especializações mais recentes também, né? Eu acho que, não é da minha época, mas acho que nos anos 90 que começou a ter esse olhar. A se falar, né? É. Mas hoje em dia ainda muita gente nem conhece, né? Não sabe do que se trata. Às vezes a gente fala, ah, geriatra, mas o que que é? Médico de quê? Qual que é a importância? Então, apesar de ter um tempinho já, ainda tem uma dificuldade, né? Desse entendimento. Mas deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade. E até porque quando eu falo que eu vou na geriatra, né? O pessoal começa a rir de mim. Ou seja, tem um certo preconceito ainda de procurar um geriatra, etc? Tem isso. Sim, sim. Vocês sentem isso? Sim, as pessoas entendem dificuldade, né? Assim, como a gente falou, elas não entendem que o envelhecer é um presente, né? Sim. Porque na verdade é isso. A gente só não vai envelhecer se a gente morrer antes, né? E isso é fato. Então, as pessoas têm essa dificuldade e aí elas já entram ali, já se sentem, né? Assim, por algum motivo, como se estivessem em decadência. E isso faz com que elas se afastem ou demorem muito pra procurar, né? O atendimento e, assim, começar o acompanhamento no momento adequado. A gente fala assim, nunca é tarde. Mas quanto mais precoce, melhor. É preventivo, né? Sim. Elas olham, acho que o preconceito vem muito por elas olharem o idoso como uma patologia. Eu vou ser idoso, vou ser doente. Eles botam muito isso junto, né? Então, não é necessariamente isso, né? Aí, né? Se vê inativo, né? Isso. Mas quanto que uma pessoa deve pensar em procurar um geriatra? Ah, essa é uma grande questão também. Igual ela falou, quanto mais cedo, melhor. Assim, o ideal, assim, né? Que hoje em dia se fala em torno de 40 anos, principalmente a mulher. O marco da mulher é a menopausa. Enquanto da questão hormonal, muda tudo, né? Isso, assim, influencia em muitas perdas, né? Mas hoje em dia a gente percebe que a realidade é outra. Então, muitas vezes a gente, né? É comum, acho que com vocês também, por cento de 90 anos a hoje é a primeira vez que eu estou vindo a um geriatra. Olha só, gente. Então, assim, quanto antes melhor, né? Hoje em dia, quando os pacientes a gente conversa, as sociedades ainda discutem isso, né? Qual que é a faixa etária ideal. Mas no meu entendimento, a partir dos 40 anos é um bom momento pra você já começar uma prevenção. Eu vejo que eles vão muito pela idade cronológica, né? Então, assim, eu sou considerado idoso a partir de 60, 65 anos, né? Depende. Mas, e a partir daquele momento que, na lei, né? Ele é considerado idoso e é a partir dali que vai procurar. Muitas vezes eu vejo, assim, os filhos levando os pais, né? Porque os pais têm muito preconceito em ser acompanhado pelo geriatra, pelo fisioterapeuta gerontológico, então... Pior ainda. Então, se eu ouvir falar, né? Eu brinco que eu tenho por conta da empresa, né? Então, a gente tem a solar, fisioterapia para idosos. Então, eu tenho idosos que ficam assim, jura que você tem que usar esse jaleco pra me nomear, né? Idoso. E eu vivenci uma situação, assim, engraçada no consultório, porque os pacientes, eles vão até mim, muitas vezes, achando que vão me encontrar uma idosa também. Então, eu vivenci isso, não sei se vocês também, né? Eles falam, nossa, mas você é uma menina. Eu falo, ah, obrigada. Não sou tão nova assim, mas tudo bem. Então, isso aí causa impacto, né? Num primeiro momento, eles ficam um pouco até assustados e aí depois eles começam a entender a importância, a gente vai explicando, né? E vai vendo que idade, né? Cronológica é um detalhe. É, porque vamos olhar um pouco o mundo, né? Hoje, graças a Deus e a ciência, nós estamos vivendo cada vez mais, né? Então, antes, quando, por exemplo, no meu caso, quando eu era menino, falava assim, ah, aquela senhora de 50, 60 anos, você pensava naquela senhorinha de, com vestidinho preto, de pá de joelho, coquinho, né? E a gente falava, pô, tá velha demais, dá conta. Hoje, e você não ouvia falar uma pessoa com 80, 90 anos, né? Até mais, 100 anos. E hoje, não. O mundo, hoje, é a coisa mais normal. Quando uma pessoa falece com 70, você fala, não, ah, foi jovem, né? E é, tá cada dia mais normal isso. Como é que vocês encaram esse cuidado? Porque ainda hoje, uma pessoa com 60 anos, é produtiva, é uma pessoa extremamente ativa, está no mercado de trabalho, buscando algumas recolocações, né? Não tá simplesmente com aquele... Como é que o mundo tá preparado pra isso? Como é que vocês, vocês que mexem com a geriatria, como é que vocês analisam isso? Eu acho que, assim, não tá preparado. Apesar de ser uma realidade, uma necessidade. Eu acho que ainda tem muitas dificuldades. Eu acho que uma das dificuldades e das crises que as pessoas entram quando completam 60 anos é isso. Elas querem continuar ativas, mas elas não conseguem se encontrar, né? Dentro da realidade atual. No mercado mesmo. Dentro do mercado, dentro das atividades, né? E aí eu acho que isso ainda a gente precisa melhorar. No mercado de trabalho, ele tem preconceito. Eu falo que o grande problema do idoso é o preconceito dele consigo mesmo e a forma como a sociedade enxerga, né? As pessoas, a partir do momento que são consideradas idosas, parece que elas perdem o propósito de vida, né? Por que não ter uma outra profissão ou por que não continuar no trabalho? Parece que passou dos 60 e começa a ter um declínio, né? Você não vai ter mais a mesma função, você não vai ser mais tão inteligente, você não vai ser funcional para a empresa, parece que... Há uma questão hoje, né? E um dos programas que nós ainda vamos fazer pela frente é o preconceito mesmo com a idade, né? É como se a moçada, o pessoal novo, fosse altamente produtivo e os mais idosos e a experiência que pegou e tudo aquilo que acumulou de vida. E muitas vezes é assim, hoje em dia é o contrário, porque assim, a moçada aí, né? Eles estão muito acomodados, né? Então, mas nós temos hoje um preconceito mesmo. Por exemplo, vou pegar uma coisa simples. Idosos se beijando, por exemplo. É motivo de riso. Sim. Há um preconceito como se o envelhecer a pessoa perdesse o amor, perdesse o afeto, a sexualidade, não é isso? Sim. Como é que vocês encaram isso? Eu falo que o nome dado a esse preconceito é o ageísmo, né? E o ageísmo, ele acontece, é por isso daí. É o preconceito no mercado de trabalho. Hoje a gente tem um especialista até no Brasil, que é reconhecido no mundo inteiro, onde ele especializou em economia da longevidade, é o responsável pela Big Frau. Ele fez junto no Japão, né? Aquela robótica lá, que apareceu até no Fantástico, de simular como é ser um idoso. E eles mostraram na Starbucks, nos Estados Unidos, que foi a Starbucks mais produtiva, com 70% de empregados idosos. Olha só. Por comprometimento, por experiência, por formação, né? Que todos eles tinham. Então, se você pegar a Starbucks, né? Que é uma empresa reconhecida no mundo inteiro, e é uma empresa com funcionários idosos, ser a mais produtiva, então, por que esse preconceito com o idoso no mercado de trabalho? E falando assim, em conceito de geriatria, o que a gente pretende na geriatria é manter a funcionalidade do idoso. Não é... O conceito de saúde não é ausência de doença. O idoso pode ser hipertenso, diabético. Se ele for bem controlado, bem acompanhado, bem medicado, ele vai ser totalmente funcional. Ele vai conseguir manter a vida dele, independente, fazer suas escolhas, pagar suas contas, ir no mercado, entendeu? É, porque a gente tem aquela ideia, muitas vezes, de um ser frágil, né? Lógico que o corpo tem necessidades diferentes, vai envelhecendo, mas não quer dizer que seja aquele frágil, né? Aquela pessoa que tenha que ser necessariamente dependente de todo mundo, né? Porque quando a gente... E a gente nota isso muitas vezes. Quando você vê algumas pessoas que parecem que resistem à ideia de envelhecer, né? Então a gente vai vendo as próprias... Muita questão estética e tudo mais, que tem essa dificuldade de envelhecer. De ser veidosa. Anti-age, né? De ser veidosa. Tem muito tratamento anti-age hoje em dia, né? É, é isso. Anti-envelhecimento. Isso. Você pode fazer o que você quiser que não vai conseguir. É, e o fato de você envelhecer não significa que você não pode ressignificar a sua vida, né? Então você se mantendo ativo, independente, do máximo possível. É claro que algumas questões a gente não tem como atuar. Mas o que pode manter, então, acho que é essa questão, né? Que precisa a sociedade começar a entender um pouco melhor. Pra poder aproveitar, né? Tudo na vida são fases. Se a gente puder aproveitar o máximo de cada fase, a vida fica muito melhor, né? Sempre é tempo. Às vezes até dentro de casa a gente acomete um preconceito de deixar o idoso... Ah, você tá muito idoso. Deixa que eu faça a comida. E começa assim, né? Você vai... Não, deixa que eu faça pra você. Começa a tirar dele coisas que ele tem capacidade, que aquilo faz sentido pra ele, que modifica totalmente a qualidade de vida, né? É, isso é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Porque, às vezes, a gente quer cuidar. Chega e fala, não, pode deixar que eu faça cuidar. E é isso que a doutora falou. Realmente, aquilo é importante pra pessoa. E acaba indo tirando como se ela não tivesse mais o que fazer. Isso. E isso é uma das coisas que nós vamos ter que ter muito em mente. E eu espero que quanto mais a população envelheça, porque vai envelhecer cada vez que nós estamos vivendo mais, que comece a nascer essa nova concepção de que estar ou ser, né? Estou colocando tanto estar ou ser, velho, não quer dizer que é uma mobília que está ali encostada, cheia de dedos e tudo mais. E o que muitas vezes a gente acaba vendo isso. Hoje já tem vários estudos que colocam, né, isso daí quando laboratórios e tudo mais, que pessoas que estão nascendo hoje têm condição de viver até os seus 120, 130 anos. Vocês concordam com isso? Que a ciência está evoluída? É, assim, está caminhando pra isso, né? Mas, assim, eu acho que tudo... Nessa geração que nasce hoje. É, tudo tem limite, né? O corpo, ele mostra isso. Então, assim, uma das coisas que a gente percebe, né, às vezes a pessoa, assim, vive bem, ativa, independente, mas o organismo vai entrando e fala, e se chega um momento que não tenha nada que a ciência faça, pelo menos até o momento, que modifique a questão da morte, né? E o envelhecimento é biológico, né? Então, assim, isso é natural. Então, assim, eu não sei se até que ponto que isso aí vai ser benéfico, porque até que ponto que essa pessoa vai viver bem? Funcional, né? Funcionalmente. Será que ela vai ter mais número, né, quantidade de número de anos? Ou ela vai ter realmente qualidade de vida? Ela vai viver esses anos de forma plena, né? E que tenha sentido. Se discute muito isso de viver mais, né? Então, assim, será que são os anos que realmente vão, que vale a pena? Será que isso modifica? Agora, gente, vocês que ali estão na realidade, né, vocês todo dia estão ali cuidando, estão vendo isso. Quais são as principais dificuldades que vocês poderiam falar, ó, realmente hoje nós estamos, hoje o pessoal está envelhecendo e a gente tem sentido essas principais dificuldades, tanto físico como mental. Você fala em relação ao paciência, a queixa que ele vê. É, aqueles que chegam, é o que, é, o que está trazendo hoje? Porque, antes, é aquilo que eu falei, com 60, 70 anos, uma pessoa já falecia. Hoje nós estamos chegando em 80, 90, etc. Como é que chega a pessoa? Eu, para mim, que trabalho com mais idosos, né, que a gente fala que é acima dos 80, a maioria é teto cognitivo, né? Já está instalado uma demência, já está instalado um Alzheimer, que muitas vezes ela tem funcionalidade, mas por conta do teto cognitivo, né, ela não consegue dar resposta para a funcionalidade que ela poderia ter. E é muito, eu falo que é muito atrasado. Quando chega para a gente o encaminhamento, é muito difícil a gente conseguir uma melhora significativa por conta desse encaminhamento muito tardio desse idoso, né? Desde a atuação preventiva desse idoso na atividade física, e o que eu vejo é o idoso falando assim, nossa, mas eu nunca fiz atividade física, não é agora que eu vou fazer. E é o que eu falei, né, sempre é tempo, sempre é tempo de fazer alguma coisa, e a gente consegue ganhar, e muito com isso. Nesses últimos dois anos, acho que por conta da pandemia, eu tenho recebido bem mais queixa de ansiedade e depressão, né? É. Por causa da rotina, né, eu acho que aumentou bem essa queixa deles. São os que estão mais isolados, né? Sim. Porque eu falo, quem é a população ativa, sai de casa, vai ao trabalho, leva filho na escola, ou não leva na escola, vai no supermercado. A gente vai no supermercado por eles, para eles não terem que fazer isso. É, principalmente, no início da pandemia, teve aquela questão, os idosos é o maior grupo de risco. A pessoa vive a vida inteira, chegando aí com 60, 70 anos, não vou falar fim de vida, mas 60, 70, porque pode até 100, 90, 100, mas, de repente, você se vê, pô, eu não posso fazer, eu sou o maior grupo de risco. Isso deve ter baleado meio muita gente. Não, é isso assim, nossa, teve uma consequência, assim, muito grande, né? E eu acho que isso a gente vai carregar por muito tempo, né? Porque, assim, eles já ficavam a parte da sociedade, de alguma forma, igual a gente está falando. Agora, então, né? Sim, ficou bem mais aflorado. Ficou mais, é, então, assim, tá... Eu falo que eu fico muito preocupada com a pós-pandemia, o que vai vir. Sim, sim. Porque, exemplo, dá um exemplo, né? Não, a minha preocupação é esse pós-pandemia, onde ele esteve em casa, né? Sem atividade física, sem se sentir útil, isolado, né? E, algumas vezes, até abandonado. Muitas vezes, abandonado, a gente tem uma incidência enorme durante a pandemia de aumento da violência contra o idoso. E o sistema público, ele está preparado a lidar com esse idoso? Não está. A gente não tem cidade adaptada, a gente não tem um sistema público específico para ele, com centros de referência ao idoso. Então, vai muito além do preconceito à idade, né? A gente não é uma sociedade preparada e acolhedora para o envelhecimento. É, porque tem todo esse preconceito, muitas vezes, contra o idoso, né? Se você for olhar no mundo, a grande parte de vários países estão envelhecendo, né? Sim. Ele está tendo, e o mundo, eu também concordo, ele não está preparado para isso, né? Para esse envelhecer. Esses dias, nós estávamos discutindo lá, pô, como é que fica até a questão da previdência, né? É, sim. Não, tem que morrer, porque senão... Já estão mandando os embalos. Porque senão vai comer caro. Porque como que você vai fazer? Tá, então você vai viver até 120, 130 anos, mas você não tem como se manter. E hoje... Com as coisas básicas, sabe? Então, assim, vai muito além, né? O negócio... E, né, a gente tem, a gente produz hoje, a gente trabalha até 50, 60 anos. Aí, dos 60 aos 120, você não vai... Então, você trabalhou menos, produziu menos a vida inteira do que ficou parado. Não, e muito além, né? Porque a previdência hoje, com a pandemia e a crise econômica, a maioria das famílias brasileiras estão sendo sustentadas por um idoso aposentado. Aumentou muito o número de idosos. Vai muito além disso, né? Que eu falo que é do preconceito. A gente, com essa taxa grande de desemprego, esses idosos dentro de casa que estão acolhendo financeiramente a família inteira. E não é com trabalho, não é? É com benefício. É com benefício. Então, né, se por um lado, né, eles são, né, excluídos, por outro lado, eles que estão sendo, né, que estão segurando. Muitos estão sendo alicerces da família até hoje, né? Sim, sim. Essa questão mesmo, né, gente? Quando a gente vê e a gente discute, está aqui, né, geriatria. Nós já vimos aqui, já foi colocado aqui, que nós não estamos preparados muitas vezes. As nossas cidades, nós tivemos um programa onde a gente estava discutindo a mobilidade, inclusive, também foi colocado isso, né? A inclusão, que muitas vezes as nossas cidades também não estão nem preparadas para as necessidades que o idoso, muitas vezes, começa a ter. Com profissionais da área de saúde, o que vocês poderiam falar assim, ó? Uma realidade concreta. Você vai envelhecer. Se Deus quiser, vamos envelhecer. Como começar a se cuidar para que a gente possa chegar a ter uma velhice produtiva, ativa, né? Como é que a gente pode... É, tudo começa com o básico, né? Hábito de vida saudável. É simples assim. E começa na infância. Né? Porque assim, parece que é bobo, né? Mas, ah, não, então eu vou começar a ter hábito de vida saudável aos 50 anos. Vai ajudar. Mas se você, né, a vida inteira você tiver isso, a chance de você ter um processo de envelhecimento mais saudável é maior. Então, acho que o primeiro grande passo é esse, né? Então, o quê? Água, alimentação saudável, que a gente sabe que não é tão simples assim, né? Porque nem sempre os alimentos saudáveis são acessíveis, né? Atividade física, independente de qual seja. Atividade cerebral, né? Então, a parte cognitiva a gente tem que estar estimulando. Então, acho que assim, o primeiro passo seria esse, né? Não sei se vocês têm alguma... Sim, com certeza. E começando desde a infância, né? Quanto mais cedo, melhor. Sim. Na verdade, tem estudos até intraúteros já, né? Sim, sim. Da alimentação materna influenciando um diabético que pode aparecer 40, 50 anos de idade. É aquela que fala, né? Às vezes, a mãe fala, nossa, por que você não vai dar doce antes de dois anos? Eu tenho, você tá viva, tá grande. Mas por conta dessas questões, né? Que hoje em dia a gente já sabe que isso pode ter consequências lá na frente. Então, acho que o primeiro passo é esse. E essa questão, né? Dos profissionais mesmo, da geriatria, né? Dos gerontólogos, procurar quanto antes, né? Fazer essa questão da prevenção, que aqui no nosso país ainda, né? Não é uma coisa, assim, chave, né? Então, muitas vezes as pessoas procuram assistência médica só na doença. Então, acho que essa questão também é importante. E assim também, eu falo, o idoso, ele tem que buscar, muito além desse estado de saúde, físico, mental, né? Ter propósito de vida. Ele tem que ter um propósito de vida. Ele tem que saber por que que vale a pena viver ainda, mesmo com todas as dificuldades. Porque eu falo, por mais que se trabalhe a prevenção, ou que aos 50 anos ele resolva mudar o hábito de vida dele, e que isso vai ser significativo na saúde dele, ele precisa entender que ele tem vida e muita vida. pela frente. E o que fazer com isso? Entender o que, qual o papel dele na sociedade, na comunidade, dentro da família dele, entender que ele ainda pode ter sonhos, sabe? Entender, eu vejo, hoje em dia a gente já vê falar, né? Idoso de 90 anos, formou em medicina. Sim, sim. Então, só que a gente vê falar ainda isso com espanto. Muito longe. Mas se aquela idosa... Eu tenho idoso de 90 anos que corre. Eu tenho 41, tipo, falei minha idade. Eu tenho 41 e não corro. Sim. Então, assim, o que que é o ser velho e o estar velho? Sim, sim. Eu acho que vai muito além do básico de ter hábitos de vida saudáveis. É entender que ainda a gente tem muita vida pela frente. Eu explico para os meus pacientes, eu dou, eu falo, é, reserva funcional. Eu dou um exemplo como se eles fizessem uma poupança. Eu falo, quanto mais você estudar, você fez uma faculdade, ensino médio superior, pós-graduação, você fez uma poupança de inteligência. Eu explico assim para eles. Se você for ter um déficit cognitivo normal da idade, que acontece com todo mundo, você primeiro vai gastar a sua poupança para depois começar a ter alteração na sua função. Então, isso serve para tudo. Musculatura, quanto mais você fizer atividade física, ganha uma massa muscular, você vai perder com a idade, mas vai gastar primeiro a sua reserva. Então, a reserva funcional é muito bom. É o que você pode fazer para envelhecer melhor. Eu acho que vocês colocaram uma coisa, né? Que a gente vai caminhando aqui para o fim desse programa, mas uma coisa que é muito importante. Envelhecer realmente é uma dádiva. Todos nós deveríamos querer envelhecer. É o processo natural da vida, né? E quando a gente vai envelhecendo, a gente realmente vai perdendo algumas questões, né? A gente ainda brinca. Depois você faz 50 anos, o dia que você levantar sem dor é sinal que você já, né? Mas a gente vai ganhando outras coisas também. Com certeza. Vai começando algumas coisas ter mais valor aqui dentro. A gente vai começando a ter uma visão diferente do mundo, das coisas, das atividades, né? Isso faz da gente muito humano. Então, é muito importante estar se discutindo, porque hoje, infelizmente, nós temos assim no mundo uma busca pela juventude eterna, né? E ela não existe. Ou seja, e o envelhecer não é um pecado, o envelhecer não é anti-humano, o envelhecer é uma dádiva, faz parte do estar vivo. E isso que a gente tem que ter muito claro. E que bom que a gente tenha profissionais hoje, como nós temos, que estarão também conosco nesse processo de nos ajudar a envelhecer. Eu digo isso muito claramente porque a primeira vez que eu fui no geriátrico, eu falei, nossa, mãe de ser eu estou indo em geriátrico, dá como se fosse... Não! É aquela... Como tem o pediatra, né? Tem as necessidades especiais de uma criança. Quando a gente vai envelhecendo, também tem as necessidades, para que a gente possa viver bem, né? Sim, eu acho que eu entendo é isso, né? Entender que, assim, as pessoas dizem, ah, doutora, não é fácil. Eu não estou falando que é fácil ou difícil. Só que é um momento que você está vivendo que a gente tem que, o quê? Aceitar, adaptar, modificar o que é possível e procurar ressignificar, né? E assim, a gente poder viver. É viver bem todos os dias. O tempo que a gente tem de vida, viver de forma adequada e feliz. Agora, nesse momento, mais do que nunca, né? Eu acho que nunca as pessoas tiveram tanta consciência, né? Eu falo, né? Eu trabalho com a fértil coliativa, então, assim, isso, para mim, é um dia a dia. Então, a gente sabe que vai morrer e que a morte é inevitável, mas agora, acho que todo mundo, de repente, começou a conversar sobre isso. Mas não é isso. O fato de você saber que vai morrer um dia, faz com que você viva melhor todos os dias e realmente, né, aproveite cada dia e cada fase de sua vida. Eu acho que é meio que por aí. Com certeza. Gente, nós vamos chegando ao fim, mas antes da gente terminar esse bate-papo, porque senão está bom demais, né? A gente está aprendendo bastante. A gente vai ficando, né? Vai ficando. Eu queria que cada um de vocês pudesse dar uma mensagem ao pessoal que está nos ouvindo sobre esse tema. Ter um recadinho final, digamos assim. Doutora? É, eu acho que o meu é esse mesmo, né? Que a gente tem que procurar, assim, viver bem, da melhor forma possível, todos os dias da nossa vida, independente de idade, independente de doença, né? E com isso a gente está sempre ressignificando, né? Buscando objetivos, sonhos e nos achando dentro da sociedade que isso é possível, né? E, assim, rever os valores e ressignificar o tempo todo. Eu vejo dessa forma um envelhecimento saudável. Doutor William? É, bem o que a doutora falou também, mas eu acho que a gente, falando um pouco do idoso e desse momento, acho que a gente viu que família é uma coisa muito importante. Idoso, né? Às vezes a gente fica um pouco distante do avô, do avó, até por morar na mesma cidade. E aquilo que a gente falou de começar a tentar cuidar demais do idoso, né? Vamos tentar dar um pouco de dependência para ele. E, às vezes, adaptar uma tarefa em casa e vamos ficar mais unidos, né? Não vamos ficar separando. É esse preconceito que, às vezes, começa em casa. Antes da gente falar que tem preconceito fora, vamos tirar o preconceito do idoso que a gente tem na nossa mente e cuidar com mais carinho e com uma visão mais ampla e mais bonita do envelhecer. Ah, eu primeiro quero agradecer, porque eu acho que a gente vive vivendo um momento onde se fala tanto em preservar esses idosos, mas o preservar esses idosos não significa isolar, né? E, muito além do preconceito, eu queria muito chamar a atenção do sistema público mesmo, de ter um olhar diferenciado para esse idoso e o que está por vir nesse pós-pandemia. A gente precisa de centros de referência, a gente precisa de profissionais mais capacitados para lidar com o envelhecimento. E, então, é chamar a atenção, porque no Brasil a gente teve esse envelhecimento muito rápido. A gente é um país em desenvolvimento, que tem uma série de problemas em conjunto com isso e está na hora de a gente acordar para poder acolher esse envelhecimento que todos nós vamos passar por isso. Então, a gente precisa preparar esse país para acolher esses idosos que somos nós futuramente. Daqui a pouco. Gente, primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês. Muito obrigado por esse bate-papo, foi fantástico. Nós que agradecemos. Aprendemos muito e eu tenho certeza que todo mundo que nos assistiu tem, a partir de agora, um novo olhar sobre essa questão. E a você que sempre está com a gente, obrigado. E vamos lá naquele grande propósito do UNES, empoderar a gente para transformar as realidades. Ok? Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.